Oi gente, vamos começar conversando aí Nós estamos aqui filmando Vamos subir ali em cima um pouquinho na gruta Hoje não tem ninguém para subir Mas quem sobe é nós Vamos ver se o carro vai subir aqui Vamos subir aqui um pouco para vocês verem A altura que é Só para vocês verem Estou subindo um pouco os degraus aqui Vocês ficarem por dentro da Aqui eu gostei, eu creio que tem muitos canais aqui que foi feito Essa filmagem, esse titânio tem muitos vídeos Aqui esse degrau O patrão está ali de trás De trás Esse é o vídeo Olha gente, isso aqui é uma Uma estátua, alguma cor que tem ali Não sei o que é que chama Ali ó Olha a imagem Você tem que ter coragem ali em cima? Não estou com muita coragem não Vamos ver se nós só bater ali em cima Vou dar uma pausa para não ficar o vídeo muito comprido Aqui gente, mais uma imagem Jesus Cristo Na cruz E os seus discípulos do lado Essa capela que fizeram O patrão está com coragem para subir Eu já estou Abri já um paimo de língua Não vou mentir É a altura A altura gente Vocês viram a altura Que é escrito A gente já está vendo a gente A compadre A moradia dele A compadre é para ali Olha lá Está remendando A carreira Eita, só tu mesmo Está aí Mata o cabelo Ela vai passando lá para casa do seu Messias Para casa de quem? Seu Messias Quem é seu Messias? É, não sei se é o pai de Reneide Pai de Reneide É, o Mato Zé Lopes passou lá agora Gente, o patrão tem pontinho, não tem? Está aqui de cima para ver tudo pessoal Vou dar um fuzum lá para ver lá É porque passou lá Ou eu vou virar o carro para lá Passando lá É que ele é o Mato Zé Lopes Olha, naquela estrada lá na frente A gente passa Vai para casa do Eita e com o padre Pararmos, subindo mesmo Mandando um abraço para o povo Vou dar uma pausa E lá em cima nós continuamos Porque ficou o vídeo muito comprido Deu um abraço aí para alguém aí Já Fogo de cara Começar por aqui E por um abração para o gente É o cumpadre, né? Reneide Reneide Alves É Aí vamos descer para lá É Genesito e tanto Pedro Varense Miguel Silva Vida na roça Vizinho Admirador dos animais Lidiane Sousa Vida de casado e mãe Aí vamos subir lá para frente Aí vem Nascimento e Construção Eita É Aderval Gaspar Lá das Alagoas Arte e a Vida da Roça Leste, Correio de Alagoas Coronel Domingos Deixa eu ver quem mais Dica da Margarida Lagoa da Roça E quem mais? Roberto Zé Amonso Essa turma boa Josenil Domingos Pelo Sertão Daniel Tabira Fouque Também Tabira também Também Léo da Fã Léo da Fã Eita Léo da Fã Olha que vai nos visitar Léo da Fã Tantinho Viagem Tantinho Viagem também Sua esposa Valéria Valéria esposa do nosso amigo Tantinho Viagem Lembrando que isso aí perto Tudo tem canal pessoal Até Até nossa Valéria Amiga Valéria Também tem um trabalho Também Se vocês quiserem dar um pulo Rodo Sertanejo Poeta Manézinho Raquel Messias Raquel Messias Olha Messias Onde é que nós estamos hoje aqui? Hoje Estamos hoje aqui Solidão Mais uma capelazinha Com Jesus Sendo crucificado Vocês estão vendo aí Dá uma pausa aqui para nós Pegar lá em cima Tá por aí Estamos aqui na tua terra Fremirim Ricardo Nobre O pai do nosso amigo Fremirim Cavarrei topado Irmão João É lá de São Paulo Eu esqueci o nome dele Mas Um abraço lá para o pessoal Lá de São Paulo Amigo do nosso amigo Irmão João Lá do Cachorro Quente E Faz um dos melhores cachorro quente Lá de Itabira Show de bola Abraço irmão Irmão João Bom você Sua religião é diferente Dessa daqui Mas Fazemos conteúdo de todo jeito De toda religião De todos os lugares Abraço para você irmão E a turma toda Vou dar uma autopausa aqui A gente traz o conteúdo Se a pessoa gostar Assiste Deixa um comentário Também se não gostar também A gente respeita Cada religião Cada 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 Opinião Cada um Com certeza A gente A gente A altura que nós temos aqui Subindo lá no Cristo Eu estou procurando força E coragem Para terminar o percurso Falta pouco Já estamos mais ou menos Falta um terço Para nós terminar Um pedacinho Só para nós Seguir lá em cima E dar uma olhadinha Eu vou lembrar a vocês Que faz muito tempo Que eu e com o Patonho Subimos aqui Coitinho Eu acho que tem um Dez anos que eu vim aqui Eu aqui sempre ando aqui Eu sempre ando aqui Mas para subir aqui Tem muitos anos Que eu não subo aqui Acho que tem muito mais Do que isso aí Mais de dez anos Que eu vim aqui em cima Era no tempo Que era Só o chão Só as pedras Eu trabalho aqui todo dia Eu passo aquela estrada Lá na frente Passando aquela estrada Lá no finalzinho Vocês estão vendo Um abração aí Para nosso amigo Wilson Souza Wilson Souza Estava lá Mais nós lá Na pega do Boiçaguadinho Fez uns vídeos Mais nós lá Foi um prazer Nós conhecer Nosso amigo Wilson Souza O amigo Nosso amigo Pedro Florencio Acabou bom O filho dele também Um abração aí Essa turma toda aí E tamo junto Vamos ver se nós Terminar a jornada De nós A de um descansozinho Deixa aí Aparecer mais um Fôlegozinho Para nós aqui Para nós mostrar A vocês O resto O resto não O resto aqui É a cor que não presta Mostrar aqui Os últimos degraus Os últimos degraus Para nós subir Aqui na Na Quando chegar em cima Nós vamos dar um giro Mostrar lá de cima A cidade de São Ligão Olha gente Eu me arrepentei Trazir para o quadro Se eu tivesse Trazido ele Eu não tinha Putado para eu me subir Eu tinha ficado Lá embaixo Eu fui na onda dele Me lasquei Coitado Mas eu é assim Eu ando com Deus E quem anda Quem anda com Deus Não está só não Com certeza Eita gente Dá uma pausa aqui Volto já Chama na bota É boizinho Pronto gente Chegamos aqui no Cristo Olha ele está em cima A estátua Nosso Cristo Redentor Estamos chegando aqui Quatro Já está lá na frente Vou mostrar aqui Para vocês A beleza Que é daqui de cima Olha gente Tem uma Santuariazinha Ali no pessoal Bota as velas Tem outro cantinho Aqui no pessoal Senta para Descansar Tomar Lanchar Almoçar Dependendo do horário Nós temos também Aqui Essa casinha De taipa De madeira Com Um paella de coco Em cima Aí não Pessoal são criativos Aqui Nós temos aqui O Padre Tão está ali Já esperando nós Aqui no pessoal Senta para Descansar Faz suas orações Lembrando a vocês Que toda religião É bem vinda No nosso canal Evangelho Católico Né Todos Religião O Padre Tão está aqui Já De boas Pega o Padre Tão É isso aí Nós traz conteúdo Aí para toda Para todos Públicos Para todas Religião Também Católica Evangelho A gente Recebe com o mesmo carinho E Lembrando também Que se tiver outra religião Também não ignore É isso Com certeza Estamos aqui Para nós fazer Conteúdo Se gostar do vídeo Assista Se inscreva Compartilhe Se não gostar Também É obrigado Assistir Compartilhe Para as outras Pessoas que gostem Né Nós agradecemos A todos vocês Todas as famílias Tem católicos Tem Católicos Tem evangélicos Tem Várias religiões É E para nós Nós respeitamos Todas por igual Vou mostrar aqui Gente Aqui só dando A altura que nós temos aqui Daqui a pouco Eu vou mostrar aqui O Cristo para vocês A altura que nós temos aqui Olha Que solidão Aqui lembrando Que nós estamos aqui No Cristo Aqui em cima Aqui no Cristo Olha onde ele está aí Vou já mostrar para vocês Deixa eu puxar para cá Lá embaixo Ficou o santuário Santuário Lá é o santuário Lá embaixo Aqui é o Cristo Aqui é onde o pessoal Sobra aqui Aqui ele paga Suas promessas Paga o sota fogo Sem vela Faz suas orações Né Olha Santão Quando nós estava Gente Quando o carro não subiu Foi ali Não subiu ali Não subiu ali Naquela ladeira Não sei o que foi O problema do carro Ou ladeira muito alta Não sei Vou mandar dar uma olhadinha Depois Eu não sei se é porque eu vi no carro Porque todos nós outros Ele subiu Porque eu não subi hoje É que ele também é pesado Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui É o Cristo aqui Daquele Vira aí Deixa eu mostrar aqui Porque não tem como eu ir mais para trás Gente Porque ele é grande Graça É grande Olha A altura da estátua Gente Essas bandeirinhas Essas cordãozinhas aqui Para o pessoal que bota Suas fitas Das promessas Vai para aí Tom Para Tom Vem a altura Cuidado Cuidado Se por causa Ficou Aí O Paton Chama na bota Eu vou ficar aqui Um pedacinho Para o pessoal ver Também Chama Tá vendo eu aqui Se tiver Nós estamos aqui Então gente Dá-me sair os vídeos Aqui com o Paton Aqui mesmo É isso aí E vamos A gente dá para encerrar A gente diz para vocês Se inscreva E deixa o like Assim que vai ser para nós Chama Valeu Valeu Até o próximo Fui